São só aqui, nesse dia e no ir para frente, vocês estão convidados. Basicamente, acho que agora a gente pode levantar a bola de alguns tópicos, se vocês já começarem a falar alguma coisa, sem você ter vontade de fazer isso. Bom dia, gente, eu sou a Boa. Já estou encaminhando aqui para essa proposta de a gente discutir, eu queria fazer um resumo, mais ou menos, do que as meninas falaram e contextualizar com o evento de hoje. Então, a gente tem muitas pessoas aqui, muitos coletivos, muitas experiências que a gente gostaria de escutar e, de alguma forma, colocar todas como protagonistas dessa ação, porque a ideia é que isso seja realmente um hub de todas as atividades que a gente já vem fazendo. Não é criar uma coisa nova, afundar, inventar uma coisa nova, é aproveitar da nossa luta para a gente se fortalecer no campo das tecnologias. Então, o que a gente está propondo aqui, na verdade, é usar criticamente o que a gente já vem usando e colocar isso para trabalhar ao nosso favor e não para invadir a nossa vida, invadir a nossa privacidade. Então, um dos assuntos que a gente tem discutido muito e precisa chamar mais gente para que pense, que discute, que argumente, é a questão da vigilância, que é o que dá para ir das ferramentas de segurança. Então, a gente já tem um milhão de provas, de indícios, de sinais, de que a gente é invadido e vigiado cotidianamente, sem nenhuma justificativa estruturada, por exemplo, a segurança. A gente sabe que vigiar não impede um atentado terrorista, a gente sabe que vigiar não impede que aconteça um crime. A gente sabe que vigiar é a gente fornecer os nossos dados para que as pessoas criem provas culturais, para que a gente possa atuar por meio desses provas, e assim eles vão moldando nossas atividades. Então, é muito crítico da tecnologia. A indústria de treco de tecnologia, com essa coisa da internet, das coisas, mundo super conectado, fez com que a gente perdesse o direito de estar, por exemplo, desconectado. E hoje a gente está numa hiperconexão, que a gente nem sabe por onde os nossos dados estão circulando. E a proposta dessa pegada hacker ativista é entender, compreender e enfrentar esse problema do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso cotidiano e a partir das nossas atividades. Então, vamos falar de segurança, vamos falar de criptografia, vamos falar por que o Big Data, por exemplo, é vigilância, é vigilância massiva, por que não ajuda, por que isso atrapalha, e por que os movimentos sociais hoje estão nessa situação. Então, o passe estudantil, o passe livre de Brasília, agora implementou o reconhecimento facial. A galera do biohacking está desenvolvendo um monte de ferramenta, de coleta de dados, sem entender que isso pode ser entregar o ouro na mão do bandido. Como se diz, biometria do TSE para impedir fraudes no processo eleitoral. O que a gente tem a ver com tudo isso e como que a gente pode entender como esses processos se colocam para a gente e como a gente pode inverter isso daí ou impedir que isso afete a nossa vida, a nossa militância, o nosso ativismo. Então, o que eu queria deixar muito forte aqui para a gente é, a gente está trabalhando com tecnologia, eu tenho trabalhado com tecnologia já há muito tempo, muitos anos, desde que a tecnologia não era popularizada, e a gente vê a popularização da tecnologia cada vez mais dentro de um contexto que não é transparente. Então, a gente precisa tornar o desenvolvimento, as metodologias, as demandas tecnológicas mais transparentes, mais humanas, mais sociais, mais voltadas para o desenvolvimento desse projeto de sociedade libertária que a gente está construindo. Então, a importância de todos os temas que vão ser falados aqui, desde como começar a programar, como a gente vai mexer com o atuíno, o rato, a internet das coisas, o big data, é tentando sempre fortalecer que a gente possa fazer esse uso crítico da tecnologia, que a gente possa se colocar nesse mundo da tecnologia, não como mais uma mulher que vai entrar no mercado, vai sofrer assédio, violência, vai entregar a sua força do trabalho, de trabalho para o enriquecimento do capital, do patrão. Então, é colocar tudo isso no seu lugar e pensar de forma crítica que projeto de sociedade, que projeto de uso de tecnologia, que projeto de segurança, que projeto de ativismo digital é esse que a gente está propondo. Então, sejam todas bem-vindas, é mais ou menos isso. A gente vai passar o microfone para vocês e a gente quer ouvir todos vocês. Então, gente, a informática é cada vez mais crescente, e cada vez mais automatizar todos os nossos trabalhos. A gente não tem mais como escapar disso. E cada um de nós teve uma alfabetização de informática diferente, a partir da década que a gente nasceu. Quem é da década de 90 já pegou a alfabetização da informática muito cedo, porque a internet estava se propagando na década de 90. Quem é da década de 80 já estava um pouquinho mais velha, mas pegou isso também, com mais facilidade. As pessoas mais velhas, a gente até tende a fazer piadas sobre isso, a mãe, a gola, que não pega direito ainda. Mas o processo de informática, o recheio da informática, é um processo de alfabetização para o mundo. E o processo de programação, de entender como o software funciona, como que a automação funciona, como que uma interface gráfica funciona, são linguagens mesmo, completamente novas e diferentes, e que hoje é indissociável da vida, principalmente das metrópoles. Algumas cidades mais interiores conseguem ainda se manter mais afastadas disso, mas à medida que a globalização avança, isso não será mais possível. Ao mesmo tempo que a gente perde muito em privacidade, a gente troca a nossa privacidade por facilidade. Quantas vezes a gente não fornece os nossos dados, Facebook, para que o Spotify não crie a conta lá vinculada, certinha, aliada. Então, assim, a gente tem que entender como esse tipo de troca funciona, como que socialmente isso impacta a gente, que tipo de informação a gente está vendendo, porque a gente vende essas informações, a gente vende a gente, para as empresas de informática, o que elas fazem com isso. E o mais importante é que o Estado, que é o status quo, faz uso dessas informações que a gente não vende. Eu sou da área de comunicação visual, porque, diferente do pessoal de programação informática, eu fui para a área visual, e desde 2011 eu tive muito ligado com a questão de ativismo, porque vocês não têm ideia do quanto que o ativismo é impactado pela questão do Big Data, e de questões de quantas pessoas, por desatenção, por desinformação, por analfabetização de informática mesmo, acabam se comprometendo, criando provas contra si mesmos, ou então, como é que eu posso dizer, deixando, não só a si próprio, a sua segurança, à mercê das companhias, à mercê do Estado, por questão de não entender como as coisas funcionam, como a informatização funciona. e essa proposta do Humana Pirata é justamente a democratização dessa nova afetibilização que a gente quer levar para o máximo de pessoas possíveis. Em sociologia, tem um ditado que diz que você passa a ter o poder sobre o que você conhece, você estuda para você dominar, na verdade, a sociologia é o estudo da dominação, na verdade, e a informática é uma coisa que a gente tem que encarar dessa forma, ou a gente estuda a informática, ou nós seremos escravos da informática, o que não pode acontecer. Então, a gente tenta fazer o máximo possível para trazer essa afabetização nova para o máximo de pessoas. E cada um de vocês aqui teve a sua afabetização de uma forma diferente, e, assim, vai ser maravilhoso ouvir como que vocês aprenderam, desde, né, do mexer na internet, do chat da UOL, meio que um, né, a mexer no programa do Excel, tem gente até hoje que não mexe direito, para, assim, já mexer em coisas mais avançadas, como um programa em Python, ou mexer em um programa de edição de vídeo, de imagem mais avançada, da mente, com o Photoshop, enfim. Então, a gente quer construir, né, esse ambiente em que, não só a gente que já tem uma experiência compartilha, mas a gente também quer aprender de todas como que foi essa afabetização, como que a gente pode democratizar, né, esse acesso, essa linguagem que cada vez mais vai ser implica a todas nós. A gente está numa hora, numa era pós-planterra, né, que a humanidade fez a realidade dele ser tão virtual quanto real, né, e hoje, não se distingue mais de duas coisas. Então, eu quero agradecer a de todas, né, bem-vindas ao Mano Grata. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém te colocar alguma experiência? A gente continua falando até todo mundo acordar. Eu acabei de... Então, na verdade, eu sou programadora, mas eu sou, na verdade, parasitologista. sou epidemiologista, assim, acabei de chegar às oito horas de um campo de quarenta dias numa comunidade rural no Equador que está com uma epidemia de parasitólogos, parasitólogos. Então, meu interesse por ser epidemiologia, na verdade, vem da minha militância. É, sou parasitologista. Então, essa proposta de organização de sociedades disciplinárias, para mim, sempre foi um problema. porque eu sou militante de software livre, do Centro de Mídia Independente e a gente que foi nesses movimentos todos que foram, de certa forma, vanguarda no... como uma nova forma de pensamento e organização no campo da tecnologia, sempre foram muito, muito pisados e muito perseguidos. E aí, assim, começou a minha... a minha trajetória aí. Mas eu contei isso porque tem dois caminhos aqui que a gente pode seguir. O primeiro é, claro, o mercado de trabalho de tecnologia para a mulher é terrível. O mercado de trabalho é terrível. O capitalismo é terrível. e a gente pode seguir discutindo essa questão do trabalho ou a gente pode colocar aqui o quanto a tecnologia, nessa situação, nesse contexto histórico, ela promove mais abismo entre as pessoas, mais segregação. a internet, por exemplo, não é um meio democrático, como se afirma. Não, vamos colocar todos os sistemas de consulta pública do governo na internet e as pessoas vão participar. Não, as pessoas não vão participar. Primeiro que as pessoas não têm internet. A internet está concentrada, a internet não chega, a gente não tem infraestrutura. Depois que a informação também não chega para as pessoas ou se chega, talvez não chegue da forma como ela poderia chegar contextualizada com as demandas que são locais que são da própria comunidade. Então, esse aspecto de desenvolvimento de tecnologia com base societal é um aspecto importante para quem quer trabalhar com militância, para quem quer trabalhar com as comunidades e com esse tipo de organização. Então, percebe que a gente não está mais falando de trabalho, a gente está falando de trajetório, de apropriação e de uso de tecnologia. E, enfim, a proposta é que a gente discuta nessa pegada de beleza, a gente não está brigando por um projeto de tecnologia que as mulheres podem trabalhar nesse esquema de trabalho que hoje é impulso para a gente e as mulheres ganham muito menos, as mulheres trabalham muito mais, as mulheres são exploradas, as mulheres são violentadas em todos os aspectos de trabalho. Então, assim, a gente não está brigando para aprender tecnologia para ir trabalhar numa empresa e morrer deprimida. A gente está trabalhando para conseguir aplicar isso no nosso cotidiano e promover uma ruptura com essa abordagem de tecnologia que é devastadora para a nossa saúde mental. Então, nessa perspectiva, eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. quem vai ser a primeira? A primeira não, a quinta, né? Já contei até a minha história de vida para vocês. E aí, quem quer falar um pouquinho? Quem quer se apresentar? Quem quer apresentar seu projeto? Vocês estão muito ativas. Eu adoro a sua verdade. Meu nome é Marina. Eu estou desempregada há uns três anos. Eu decidi ser mãe pela segunda vez. Aí, eu sempre fui da área de tecnologia, mas eu também gosto da área de artesanato. Meus pais eram hippies e tal, então, meio que herdei. Até aqui, vocês podem ver que na minha cabra do notebook foi uma coisa que eu fiz, uma customização. era um notebook muito feio, todo preto, aí eu coloria ele um pouco. Então, eu estou retornando à área e eu sempre gostei da área de design, essa parte, e eu sempre queria fazer uma coisa lotada para isso, para animação e tudo mais. Mas não deu certo. Tentei fazer pós-graduação, mas duas, três vezes. Nunca fecha o tubo. Aí, eu desisti. e eu sempre também, assim, eu comecei a minha área profissional dando aula. E comecei em 2004. Mas aí, eu fiquei dando aula, acho que até 2011, depois fui para a empresa, e a minha área de informática foi muito básica, assim, tipo o Google. Eu não, assim, os professores não, na época que eu fiz a faculdade, era uma faculdade inicial, então, não tinha nem laboratório. E o meu computador, o meu primeiro computador, foi quando eu já estava dando aula, então, eu aprendi nos computadores que estavam lá, e preparava minhas aulas lá, e em casa, eu não tinha computador. Então, foi bem mais tarde que eu tive computador, depois o notebook e tal. Então, eu sempre muito aprendi com o Google. Poucas vezes, eu trocava informações com uma pessoa. Então, a gente nem sempre, também, sabe se aquelas informações realmente são realmente verdade, né? Você vai por aquilo que está falando ali, mas eu sempre pesquiso mais de alguma coisa. E, às vezes, dá aquelas... Eu, na aula, eu sempre ficava com medo de ter algum aluno que soubesse mais do que eu, né? Aí, eu sempre me preparava para a aula do conteúdo que eu ia dar. Aí, eu comecei a dar aula de programador web. Aí, eu tinha uma trajetória para eu preparar as apostilas e tal. põe aqui. Aí, o que acontece? Teve um aluno que era muito esperto e eu não tinha chegado ainda no JavaScript. E eu falei para fazer um exercício para elaborar uma tabela no HTML com as cores e as decimais. Aí, mas era para usar só o HTML. E esse aluno usa o JavaScript. Aí, ele me chamou para fazer uma pergunta. Poxa, está dando um erro aqui. Eu queria que acontecesse isso, tal. Aí, despecou o código dele. Aí, ai meu Deus. Peguei e falei assim, usa um parêntese aqui de primeira. Deu exatamente o que ele queria. Aí, na minha cabeça, ouf. Então, sempre foi na cagada mesmo as coisas. Eu conseguia, assim, não sei muito ainda. Por mais que a gente estuda, a gente vê que mais a gente tem que aprender. Parece que não acaba. É infinito. Então, eu acho que quando a gente entra em qualquer área, eu não sei se é só na tecnologia. Da informática, que é assim, que é uma coisa que você aprende uma coisa agora, já tem uma coisa nova. Ou você acha que está inventando uma coisa agora, aquilo lá já existe. Que nem uma vez eu estava comentando com uma amiga sobre algum recurso, aí depois ela falou, mas isso já existe. Eu estou descentralizada. então é uma coisa muito rápida. E até eu estou começando a estudar, quero entrar no mestrado e começo a fazer cursos online, eventos, e às vezes eu não sei que nome, agora por onde que eu começo. Tem tantos cursos já inscritos, tantos eventos para ir, e casa, filho, então é complicado. então é isso, eu estou retornando agora, eu ainda estou desempregada, eu não quero trabalhar no momento, quero estudar. Às vezes dá vontade, não é saudade de trabalhar, mas eu tento acalmar, porque como eu tenho dois filhos e tenho um caso, como que eu ia conseguir estudar também junto e trabalhar? Eu sei que é pesado, eu já fiz isso uma época, fazia faculdade de noite, de licenciatura em computação, porque o primeiro eu fiz de tecnologia, no Ist, em Paracambi, da Fitec, então foi, era a segunda turma que eu fiz, então não tem uma base muito boa. Aí depois eu fiz a licenciatura, porque como eu dava aula, queria aquela coisa de dar aula, aí depois eu parei com isso, quis empresa, queria fazer a pós-produção e a animação, mas aí não deu certo, aí eu, bem, como eu já dei a aula e eu também gosto, então vou fazer o mestrado, então o meu objetivo no momento é o mestrado e seguir a carreira acadêmica, na área de informática mesmo e quem sabe um dia tentar conciliar com a parte de animação que eu sempre gostei, mas ainda não aprendi, escrevi num curso de Blender, que ainda não comecei, foi no início do ano, então é tantas informações que eu não consigo, às vezes, lidar com isso e tempo, fico cansada de noite, às vezes de noite poderia estar dando uma estudada, mas fico morrendo de sono, então é complicado, lidar com isso tudo, poder conciliar, e eu acho que quando a gente troca essa informação com uma pessoa, ao vivo, debatendo o seu conhecimento, a sua experiência, é muito melhor do que você fazia de frente até ela e com o Google aprendendo. Eu acho que quando eu compartilho isso cara a cara com alguém, que nem quando eu estudo com uma amiga para uma prova e eu não sou da área de lês, a área de rádio, aí ela foi me explicando uma porrada de protocolos, eu sei que eu acertei tudo o que ela me falou no caminho do treino para a prova, só na conversa, se eu tivesse lido não ia ser tão eficaz, então é isso, eu falei meu nome, Marinho, agora eu não sei quem é que vai dar continuidade, alguém? Eu queria provocar. Oi. Porque eu estou sem dormir, eu fico imperativa. Bom, duas coisas que me chamaram muita atenção, que eu acho que a gente pode ir aprofundando esse debate ainda, porque eu estou com uma espanhola na cabeça. Primeiro, que esse processo de aprendizagem de tecnologia, ela falou aqui da pós-modernidade, dessa organização, cada dia é mais autônomo, a gente cada dia precisa menos de pessoas ensinando a gente e a gente precisa mais dessas trocas, de ter a necessidade. Pelo que eu ouço, assim, todo mundo falar, as meninas falando, a gente está aprendendo como pode nossa necessidade, eu acho isso muito legal. E a gente pode poder sozinha, ou a gente pode fazer isso num web de vários projetos e várias pessoas que estão não só ensinando e aprendendo, como também estão inventando coisas legais, projetos que estão criando coisas legais. E outra coisa que me chamou a atenção, eu fiquei pensando, que a gente podia ser operadoras da nossa própria segurança e começar a pensar e rejeitar um pouquinho essas ferramentas que, na verdade, estão fazendo a gente andar em círculo. Então, você falou, não, eu sempre em casa procuro no Google. O que a gente podia usar, por exemplo, para substituir o Google? Que o Google. Como ferramenta de busca e principalmente como ferramenta anti-dominação capitalista, que é o que o Google faz com a gente. É mais barato ele pagar as multas do que ele deixar de vender os nossos dados no negócio lucrativo. Então, vou deixar a primeira provocação aqui para a gente. O que a gente pode fazer para operar em prova da nossa própria segurança? E, já que você falou de Google, o que a gente pode usar aqui para substituir o que o Google faz com a gente? A gente tem um fórum que você pode fazer com a minha vida. Não, não, não. Você já faz o que eu posso fazer tudo dentro. Eu queria dividir uma experiência que acho que ela fez uma provocação entre as pessoas mais velhas e eu sou da década de 70. acho que eu dei a ser verdade. Então, quando eu nasci, eu nasci dentro de computadores, só que eles eram muito chatos. Eles imprimiam um papel rosa e umas fichas cheias de buraquinho. E aqui ele me deixava tão chateada. Ele achava o computador era a coisa mais chata do mundo. E aí, de repente, eles evoluíram com umas fitas enormes e pesadas. E eu falava assim, nossa, a computadora, para que que alguém mexe com essa máquina enorme e chata? E aí, de vez em quando, ele falava, hello. E eu achava a computadora a coisa mais chata do mundo. então, eu gostava de uma mesa de luz enorme, assim, que acendia. E aí, eu botava papel de vegetal, eu desenhava, 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 e acabei virando uma design. E odiava o computador. Ondeia o computador a minha vida inteira. Não, a minha vida inteira não, mas parte da minha vida. E os computadores foram ficando menores e um dia eles chegaram na minha casa com a tela verde, né? E aquele C, C dois pontos, barra, barra, né? Era coisa horrível. E eu continuei odiando isso. E eu continuei desenhando. E eu falava assim para a minha mãe, não, 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 não vou mexer nisso, não. Enquanto eu não tiver cor, eu não vou mexer nisso. Porque realmente eu cresci. O computador tem que me deu esse medo, assim. Achei a medo daquilo ali. Porque eu não conseguia entender aquela interface, né? Era uma coisa assim que me traumatizou desde a infância. Talvez até porque eu tive contato desde pequena com o computador. E eu acho que eu devia ter sido menos preconceituosa. Eu poderia ter aproveitado muito. Então, a cartografia foi uma coisa que me apaixonou muito. O desenho me apaixonou muito. Eu me tornei uma designer. E eu fui fazer mestrado longe da minha família. E eu não podia ligar, né? Ligar era muito caro. E aí eu descobri que tinha uma sala que eu podia mandar um e-mail. Isso era em 95. Eu podia mandar um e-mail. Mas aí eu tinha que digitar c2.barra.barra.arvod.edu E pedir um protocolo para poder mandar o e-mail. De Edu para Edu. Era complicadíssimo. Eu tinha uma colinha. Eu tinha que copiar. Tudo que eu tinha que escrever, eu não conseguia decorar aquilo de jeito nenhum. Era muito difícil. Mas eu me apaixonei pelos softwares da Adobe. E desenhei muito com eles. Me tornei uma designer. Fui fugindo desse lado do computador. Até que eu conheci um cara chamado Joshua Davis. que é um artista. É um mostrador. E ele foi para essa mesma escola que eu. E ele disse assim, numa palestra que ele deu, ele falou assim, poxa, eu fui usar o Illustrator para desenhar, mas aí, sei lá, tinha um pincelzinho, tinha essa ferramenta, tinha a corzinha, não sei o que, mas não tinha o que eu queria. Aí eu resolvi escrever umas linhas de código e fazer umas ferramentas novas que eu queria. Aí eu falei, como? Você pode fazer isso? Pô, isso é muito maneiro. Eu quero fazer isso também. Aí ele conseguiu abrir o meu coração para código. e aí nesse dia eu falei, poxa, demorou, mas o computador me conquistou. Assim. E aí eu entendi para que computador existe. Assim, esse empoderamento da gente não fazer o que a máquina fala, olha, eu faço isso, da gente falar assim, não, não, não. Você vai fazer o que eu quero. É uma outra, é um outro momento na sua vida. assim, eu hoje estou fazendo um trabalho porque eu comprei um software e é, eu todo dia bato a cabeça porque eu não quero fazer o que o software faz. Eu quero fazer outra coisa no software. Então, eu tenho que aprender R ou eu tenho que aprender Python ou eu tenho que aprender C. Eu tenho que aprender alguma coisa. mas eu não vou ficar contente em fazer o que o software faz. Eu quero fazer uma outra coisa que eu quero ir a lei porque só o que ele faz, todo mundo que compra o software pode fazer e aquilo ali já dá. Aquilo ali é muito simples, é muito sem graça, né? Aquilo, sei lá, para mim não está bom. A gente tem que, a gente mandar. Não deixar ele mandar em você, eu tenho muito essa sensação. Assim. Então, hoje eu trabalho com Big Data, eu trabalho com pesquisa e eu queria muito aprender, assim, a ir um pouco além porque eu acredito, assim, que muitas pesquisas que eu uso são pesquisas, assim, que a pessoa vai na rua, pergunta, são pesquisas que foram perguntadas, mas eu acredito que para você saber realmente o que está acontecendo, você tem que pegar da internet, esse padrão, né? Você tem que pegar Twitter, você tem... O Facebook não deixa muito você pegar, né? Então, eu tenho lido muito sobre isso, tenho estudado um pouco sobre isso e o meu interesse está muito nisso, assim, você ver as tendências das pessoas pelo comportamento delas nas redes sociais, no que elas estão blogando e falando. Eu queria aprender muito sobre isso. e eu não tenho a menor ideia onde fazer um cirurgia de camiseta de um pouco. Você falou de design, de várias também. Esse enfrentamento, né, que a gente tem entre fazer uma coisa que a gente quer e a ferramenta não tem, né? Isso, mas eu queria fazer um negócio brilhado. E não existe isso. Você vai ter que, literalmente, escrever. É um debate antigo, né? Inclusive, designer, todo mundo é. teórico, tudo certo. Muito chato, mas... É engraçado, porque a minha avó, ela era programadora na McMasma, né? Na época que o computador era mais calculadora, eu ligava com o computador. E... Na casa dela, sempre teve computadores. A minha, não. Eu sou um menino de computador com 16 anos de idade. É engraçado. Eu lembro também da... O meu pai foi estudar engenharia e ele me contando que quando o Windows foi lançado, apresentaram uma faculdade dele e aí ele disse, ah, é só um programa bonitinho que ao invés de você digitar o código, você vai perto aí, porque não vai... não vai enganar. Ainda bem que ele não foi empreendedor, né? mas, assim... o que eu queria dizer é que essa... a gestão da bifada também, ela pode nos servir a muitos concorrentes. O que eu falei antes da questão do quanto a gente se vende. Tudo que a gente fala, tudo que a gente posta, tudo que a gente publica, seja fotos do cachorrinho, seja... todos os policiais são postados, né? Cada vez mais pesado, assim, foi provocativo mesmo. Tudo isso fica, né, armazenado e... tudo isso é data. Tudo isso, tudo isso é data. Né? Data não é má ou boa, ela é ela. O que as pessoas fazem com a data que é o diferencial. O fator humano não está isento da tecnologia. É por isso que é importante a gente estudar ela. É... Quase. Gente, eu estou ouvindo que eu estou avisando. Não, sim. Ela é importante a gente estudar ela porque a gente quem faz... A gente quem resolve o que fazer com a dictata. Você está estudando com a dictata. Essa questão de, por exemplo, dependências, influências na internet. A internet se tornou uma extensão do nosso pensamento mesmo, sabe? A gente aprende melhor coletivamente porque ela termina a follow-up e aprenda muito mais numa conversa do que lendo sozinha. Mas isso é desde sempre. Ninguém é gílio sozinho. Einstein não era um gênio sozinho. Da Vinci não era um gênio sozinho. Estudou outras pessoas. Ele teve colegas que ensinaram muitas coisas sobre ele. O gênio, na verdade, é um coletivo. Nós somos um coletivo. A internet é um coletivo. Ele está se tornando uma extensão mesmo. E é para uma coisa que a gente até fora para pensar. É a preocupação que eu vou fazer. E, Daniel, um futuro até muito próximo que a gente já projeta. Quando a gente se tornar assim, pode. Quando a gente começar a implantar mesmo a tecnologia no nosso corpo para valer, sabe? A gente já tem óculos que fazem realidade a metade que já estão tornando o que é real e o que é a realidade construída é uma coisa de fúria. Então, já tem aquele seriado que também gosta do Black Mirror, isso aí, né? A galera me planta na mente e se comunica. E o assunto da informática, quando a gente chegar nesse nível? Quanto que a gente vai aceitar a facilidade em troca da nossa pessoa? Quanto que isso vai, quando a gente vai abraçar isso como sendo humano? Ou quanto que a gente vai ter domínio sobre isso e a gente vai falar não, peraí, mas isso aqui vai ter que ser regulado dessa forma, porque eu sei que isso acontece e se eu precisar sair disso, eu tenho esse recurso. E é isso que o RAPT mesmo faz. Tipo, eu entendo como ele funciona e eu modifico o jeito que ele funciona. Eu não tenho controle sobre ele. Se eu precisar sair dele, eu tenho poder sobre isso. Eu vou só aqui não fazer outra, colocar mais uma que vem pra ele nesse comentário. Que é, a questão do Big Data é uma questão que me preocupa muito. Eu sou epidemiologista, estudo a distribuição das doenças no mundo, então Big Data é uma coisa que sempre está vindo aqui pra mim. e é terrível como a gente ouve a justificativa de que é para promover saúde, é para promover segurança, sendo que Big Data é um conceito que nasceu do marketing pra fazer, pra analisar tendências e oferecer produtos. Então, o que que é Big Data? O que que Big Data significa para nossas vidas? O que que Big Data significa para o nosso ativismo? e o que que Big Data significa para os propósitos deles? Então, é esse caminho. Antigamente, por exemplo, você, as empresas farmacêuticas que queriam testar medicamento, infectavam uma comunidade inteira, testavam medicamento e depois davam o resultado daquilo ali. Então, assim, a gente não tinha nenhum processo de controle, de transparência do que eles faziam. Hoje, eles infectam nosso telefone, nossa vida inteira para testar os produtos e ver. o que que mudou na prática? Mudou a plataforma, mudou o sistema, mas a mentalidade de ser evasivo, de invadir, de ter nossos dados, de usar isso para criar um medicamento, uma tendência, um novo carro, uma série de televisão, um TV show que foi feita com base em pesquisas que a gente nem sabia que estavam participando. Então, hoje, no campo da saúde, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa, se você quer coletar o dado primeiro, você tem que ter uma pergunta. Eu não posso coletar, tipo, vou resolver que eu vou coletar o dado de todo mundo e depois eu vejo o que que eu faço com isso. Inclusive, eu posso até torturar o dado e falar para ele dizer o que que eu quero que ele me dê. Então, a gente precisa ter uma pergunta estruturada e bem feita para evitar que coisas como esse tipo de violência continuem acontecendo. Então, Big Data é um assunto que eu acho que a gente precisa se preocupar muito, muito, e que está aí e que sempre esteve e que hoje ele só se apresenta de uma forma mais ou menos perversa, mas ele continua se apresentando. Eu acho que a gente tem que pensar que o Big Data é inevitável, que ele surgiu com o surgimento da internet, que desde que a internet surgiu, a gente vem colocando muita coisa lá, desde pesquisa, de mestrado, doutorado, que a internet surgiu para isso, surgiu para as universidades se comunicarem, para os professores trocarem informação, mas hoje ela cresceu para muitas outras coisas, mas a gente tem 30 anos, eu acredito, de dados que estão lá, estão na rede e Big Data é isso, são informações que de repente a gente não gostaria que estivesse lá, porque hoje se você tentar apagar uma página no Facebook você não consegue, se uma pessoa, uma pessoa querida da sua família falecer e você não tiver a senha, você não vai apagar essa página e mesmo se você tiver a senha e apagar essa página, essa página não vai ser apagada, então a gente tem todas essas questões, talvez se você apagar um perfil de Instagram cheio de fotos que você resolveu que você não quer, dividir com o mundo essas fotos que não vão sair, então isso também é Big Data, então a gente, Big Data é muita coisa e Big Data é assim, é uma data que a gente não tem controle, então é uma coisa assim, para o bem e para o mal, a gente tem que saber lidar com isso, porque todo dia ela cresce e todo dia a gente não tem controle bom dia gente nossa meu nome é Jasmine e eu tenho 20 anos eu constrova no Cefate fazia meteorologia e por volta do quarto período eu tive minha primeira matéria de computação aplicada que era Fortran poucas pessoas tiveram lidado com o Fortran até porque essa aula deveria ter muito bom e quem lidou sabe como é que é mas por sorte eu tive um bom professor e acabei tirando muita coisa boa daquilo nesse mesmo período eu decidi que eu não queria meteorologia e comecei a gostar com a ação mas quando eu me formei na verdade eu acabei indo para a UFRJ para a EBA para fazer Belas Artes e foi quando a minha mãe deu um ultimato dizendo que eu não poderia mais só estudar eu teria que trabalhar então eu fui lá no vagas.com e comecei a procurar toda a vaga possível e me chamaram para uma vaga de jovem aprendiz na IBM vocês conhecem a IBM? é uma vaga de primeira vez que vocês conhecem a IBM para quem conhece é uma corporação americana que hoje em dia é mundial e eles ajudaram muito na tecnologia eles foram responsáveis por muitas tecnologias inclusive um dos primeiros PC's e eu cheguei lá crua praticamente porque eu sabia o Flartran e muito mal a experiência de programação então eu cheguei lá esperando ir para qualquer tipo de vaga administrativa e o meu hoje meu chefe olhou para mim e falou não essa garota tem perfil de TI e me colocou num time de TI sendo que eu não tinha onde havia nada e ele ah então você vai trabalhar com o SQE eu com o quê? é SQE e assim começou a minha vida na tecnologia e logo eu troquei a restauração e conservação na UFRJ para o sistema de formação no NIRRIO e eu fui meio que aprendendo por necessidade fui correndo atrás e aprendendo para trabalhar no ano passado eu participei de um evento que se chama Growth Sack eu não sei se vocês conhecem mas é um evento de segurança acho que o maior do Brasil e fiquei em segundo lugar na Cryptorace e nisso eu meio que fiquei uau isso é interessante e desde então vem você Oi? Cryptorace Cryptorace é basicamente quando você chegava no evento você recebia vários papéis cartões com lançados criptografados e até o final do evento você tinha que twittar com a hashtag com a hashtag dele as mensagens descritografadas e cada cada mensagem era criptografada de outra forma tinha cifra de César tinha Hot Sheets e foi o meu primeiro contato com segurança com autoconhe relacionado a segurança e eu fiquei uau isso é bem interessante eu estou contando um pouco de mim porque todo mundo contou um pouco sobre a própria história mas na verdade eu queria seguir com o debate que você não me desculpa o debate que ela sugeriu sobre vigilância alguém aqui já viu o Mr. Robot? e alguém viu o filme recente que se chama The Circle com Emma Watson com Tom Hanks John Reagan que é basicamente um Google só que muito pior e ela falou ah vocês qual a alternativa do Google hoje em dia? semelhante nenhum não e tem aquela questão tem a comodidade também tem o não tem que eles seriam malvados eles deixam a gente guardar todas as nossas fotos ilimitadas então fazer contigo não sei mas gente deixa a gente guardar eles não podem ser malvados eles fazem o seu álbum para o tema exatamente eles fazem o álbum para você se você tira vários selfies eles falam olha aqui eu estou num gif com todas as suas selfies vocês acham que quem fez isso é malvado não e vocês já pararam para pensar em o que acontece com toda essa informação que você dá para eles e vocês não ficam assustados que talvez o Google possa vir sei lá o The Circle que para quem não viu o filme basicamente eles acham que eles podem coletar todos os dados é aquela questão de vigilância mesmo e eles podem usar isso para o seu bem inclusive a atenção não posso dar a espada? então eventualmente eles usam um chip que dá data sobre a saúde da pessoa e eles chegam a você eu estive abandonado no escritório e falam ah você está com sei lá o colesterol você deveria se cuidar e fica assim até que ponto isso é para o seu bem e até que ponto isso está infligindo a sua privacidade e desde a Cryptorace desde Mr. Robot e essas coisas eu troquei o Gmail por exemplo pelo Pratom Mail e desde então eu tenho ficado muito ansiosa com relação a como eu uso as minhas informações e onde eu uso procurando alternativas e eu queria saber mais eu virei extremamente paranoica desde que eu comecei a procurar sobre essas coisas e queria saber que eu sou a única e queria falar mais alimentar esse debate só deixa eu aproveitar o gancho aqui aproveitar que falou de vigilância e para onde com esses dados e essas coisas que a gente tem governos e procurações tão bonzinhas assim sempre pensando no nosso bem-estar sempre preocupados assim como eles podem melhorar nossa vida de fato algumas coisas melhoram mas tem uma esse é um debate que a gente devia ver com mais frequência em países como o Brasil momentos de crise são ótimas oportunidades para retirada de direitos sempre pensando no seu bem nos Estados Unidos a gente viu em 2001 foi a o 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 desde 2001 são 16 anos que os Estados Unidos vêm incrementando seus sistemas de vigilância contra seus próprios cidadãos e contra outros também que não vigiar todo mundo no mundo inteiro na verdade é claro que com aquela a gente viu guerra ao terror a gente viu ah vamos acabar com o terrorismo no território americano deu tão certo assim que nunca mais civil terrorismo o fato que a vigilância não funciona a gente tem eu não tenho nenhum estudo comigo aqui mas a gente tem alguns estudos em vários países sobre o impacto da vigilância governamental sobre seus cidadãos e a resposta é que você não teve nenhuma queda representativa significativa em sei lá você não consegue prevenir um ataque terrorista vigiando as pessoas a única coisa que você consegue de fato manter a rédea mais curta sobre seus cidadãos a gente tem uns exemplos interessantes aqui no Brasil também se vai pensar por exemplo em 2013 a gente teve as jornadas de junho e teve um incômodo digamos assim para o governo começa aquela pressão as pessoas começam a se movimentar a coisa começa a crescer ninguém sabe para onde isso vai ninguém sabe como isso está acontecendo talvez ela saiba para onde isso vai porque tem uma cara de epidemia assim isso aí eu tenho experiência baixa mas assim o fato é que precisava achar alguns botes expiatórios aqui no Rio a gente achou alguns botes expiatórios então tem aquele processo incrível maravilhoso dos 23 do Rio pessoas condenadas com base em absolutamente nada o fato é que precisava condenar alguém tinha toda aquela vasta gama de pessoas que foi aos protestos que publicou no Facebook que publicou no Twitter que mostrou a cara ou não mostrou a cara e precisava achar uma meia dúzia de pessoas para colocar lá nos jornais e dar uma resposta governamental ao descontrole da população a ideia toda é que você não pode deixar as pessoas se autocontrolarem e você não ter como evitar ou não direcionar o que essas pessoas estão fazendo é mas não é bem esse ponto que eu queria abordar as pessoas todos os 23 do Rio foram pessoas que estavam lá nas redes sociais e que comentaram alguma coisa e usaram essa alguma coisa para montar um processo com base em nada assim se você pega o processo para ler a gente tem algumas a gente tem algumas publicações a respeito do processo eu trabalho com o governo não aqui no Rio de Janeiro eu sou funcionária do estado de São Paulo entendo um pouquinho de como funciona o processo mas não muito estando do lado de lá do balcão a gente começa a ver que as coisas não são tão transparentes assim existem outros interesses não muito puritanos independente de quais são as forças em jogo e a gente tem esse caso eu acho que é o primeiro grande caso de efeito de vigilância comportamental do governo sobre cidadãos no Brasil que é esse caso dos 23 são pessoas que foram escolhidas quase aleatoriamente pessoas qualquer um que conheça as pessoas envolvidas já tem aviso tem aviso foto tem aviso vídeo pode ver que são pessoas que são perfeitamente comuns que não são terroristas não são são pessoas que vão super questionar a ordem mas veio essa resposta governamental de encontrar alguns culpados e trazer isso como exemplo de olha se vocês não forem bonzinhos isso pode acontecer com vocês também porque não tinha nenhum motivo para essas pessoas serem presas ou serem processadas então a gente não precisa de um motivo para fazer isso com vocês antigamente a gente não tinha internet tinha vizinhos tinha mulher que ficava lá no muro tinha um padeiro que ficava verificando o que os outros estavam fazendo a igreja exercia esse papel de controle a igreja era praticamente o Estado e a ideia é simplesmente essa de você controlar as pessoas para que elas sigam determinados propósitos que você tem ou para que elas não façam coisas que sejam prejudiciais para os seus ideais então a igreja fazia esse papel hoje a igreja não tem mais esse protagonismo mas a gente tem internet então você tem trocentos vizinhos lá inclusive qualquer um que entra na sua página pode ser o seu vizinho espiando o que você está fazendo na sua vida a gente tem os programas da Receita Federal o maior supercomputador que a gente tem dentro do governo é um computador da Receita Federal que está lá para teoricamente pegar fraudes no imposto de renda a gente sabe muito bem como isso funciona a gente às vezes cai na malha fina mas o cara faz lá uma transferência de 500 mil e não aparece então eu não sei a possibilidade de você grampear telefone grampear comunicações ela falou do Próton Mail a gente tem que começar a pensar um pouco em como contornar essa questão da vigilância porque isso pode ser até que tenha uma boa intenção mas a gente não sabe até que ponto esse controle vai talvez eu possa não concordar que esse é o jeito certo que esse é o jeito que vai ser legal para mim talvez eu não queira que fique alguém lá decidindo se eu vou para o céu ou para o inferno se eu sou terrorista vai ver eu num momento de raiva lá falei que queria botar uma bomba no congresso daqui a pouco aparece um processo na minha porta é que você falou aqui está escrito aqui será que é uma bomba no congresso não sei então como a gente tem historicamente em momentos de crise em momentos de tensão social as pessoas ficam mais propensas a entregar um pouco da sua liberdade individual em troca de segurança segurança é uma necessidade primitiva instintiva que a gente tem e a gente delega essa segurança para alguém que diz que vai cuidar disso para a gente também uma coisa meio instintiva eu acho não sei e para onde isso está indo para onde em que de que forma a gente está entregando para essas pessoas essa porção da nossa liberdade individual especialmente nesses momentos de tensão nesses momentos de polaridade social nesses momentos de escassez crise econômica se não sabe o que vai fazer se não sabe se vai ter emprego amanhã e aí tem um cara lá pôr no governo que diz que vai coletar esses dados e vai criar um mecanismo para melhorar a sua vida não sei será vai é um bom momento para a gente manter esse debate desculpa que me estende bastante bom dia eu me chamo Fabiana e assim achei muito legal esse evento os atores já tem um tempinho já na área de informática que nunca vi uma coisa essencial para mulheres não tem então assim eu vou contar assim um pouquinho você não vai ser rápido agora a coisa me corta tá gente então eu moro em Caxias então em 98 me surgiu uma oportunidade de fazer uma faculdade de informática mas eu não queria fazer informática meu sonho era ser filósofo fazer história ou teologia qualquer coisa não era fazer informática mas só que eu sabia que seria oportunidade quase na minha vida porque meu avô no alfabeto meu pai quase que né na misericórdia e assim eu seria não sou muita pessoa da família por faculdade então eu nem oportunidade de fazer um pré-vestibular pra assim um FRJ ou um ERG eu assim até tentei fazer fiz aí na UERG eu passei pra segunda fase mas aí depois eu desisti porque eu não teria como dinheiro ter uma passagem mesmo de chegar pra lá então eu falei assim não pra mim não tá e assim engraçado eu já apareceu uma oportunidade eu na faculdade não me griei e eu moro perto dessa faculdade e eu andando então falei ah eu vou fazer isso mesmo nem sei que se trata mas eu vou fazer porque é a minha oportunidade e cheguei lá tive contato e quando eu olhei assim aquilo eu falei uau quero fazer isso pro resto da minha vida nossa eu olhei fiquei maravilhada assim porque eu tenho que programar eu tenho que ser programadora e assim né foi 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 em 2001 eu já tudo bem isso em 2001 eu comecei realmente a minha vida profissional como programadora de sistemas e assim eu tive a sorte de de cair com a primeira pessoa que ligou até mesmo no Brasil então assim a gente trabalha junto até hoje porque você tem que observar também que quem é bom e que quer falar pra você meus paranóis que quer te ensinar então você tem que colar com essa pessoa então eu colei com meu chefe muito velho até hoje foi o pioneiro foi a pessoa que ligou na tomada mesmo a internet no Brasil então eu falei assim eu tenho que ficar né e assim eu trabalho numa empresa pequena mas de grandes ideias eu trabalho numa empresa de grandes ideias escolar desde 2001 você se espanta assim nossa faz tanto tempo não é a mesma empresa por que que né assim primeira coisa eu não sou capitalista cara se não você capitalista você fica usando um antiemprego com 200 reais 100 reais isso é bom para outro aí que vai pagar menos aí o outro vai dar 150 a mais ou mil a mais e a paz você não tem e assim por trabalhar em empresa pequena assim a gente tem que fazer tudo desde limpar o chão até né ter um ataque no servidor você tem que fazer também e assim nós fizemos o primeiro site do ponto frio e eu sou programadora web a minha paixão a minha paixão de vida assim tipo eu as vezes deixo de sair por algum lugar porque eu tenho que programar porque é uma coisa que me deixa feliz é uma coisa que me deixa feliz que eu tenho que fazer e assim sou mãe né e eu tenho esquema de trabalhar em home office que também foi o que me ajudou muito né a prosseguir a não desistir do que realmente a gente é muito difícil muito difícil você trabalhar por ter essa pendurada no peito e você tá lá no peito mesmo né e programando e aquela coisa toda feijão quebando mas né não é isso e você sabe você tem que dar conta você tem que dar conta de tudo porque realmente a mulher a gente trabalha mais e assim é uma um preconceito muito grande assim eu visito várias empresas hoje né e assim a gente não tem não tem programadora mulher até quando a gente vai assim chega num lugar e fala não é porque o programador da empresa tal vai vir aqui não é programadora aí a pessoa só custa né a entender que é você que sou eu sabe e assim programadora negra também não tem isso cara assim é bem difícil assim a gente conseguir o nosso espaço assim eu até brinco falo que eu sou né interseção da interseção é tudo tudo cai aqui e assim é então assim eu trabalho lá online que inclusive é nesse prédio inclusive é nesse prédio e assim hoje em dia eu e meu marido nós estamos com um projeto que é chamado Mercado Momento que é um é um site de oferta de supermercado aí eu pensei a gente né conversando com as pessoas né falando é que não falava isso já tem isso já tem isso já tem isso já tem mas aí eu pensei não ter tem mas não tem da forma que eu quero aí eu ficava escrevendo 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 falei opa mas eu né poxa eu sou programadora eu sei graças a Deus eu cheiro um site do zero eu sou programadora eu tenho a ideia e eu sou né eu quero o sistema que eu atendo então né vou fazer um pra mim e assim a gente né eu tentei chamar outras pessoas mas assim é quando você não tem dinheiro pra pagar né ninguém quer te apoiar ninguém vai te dar apoio então assim eu só tinha mesmo um amor e uma ideia então eu falei assim não eu vou vou deixar de dormir um pouco e essas madrugadas eu vou né eu vou programar eu vou fazer esse site e assim graças a Deus a gente eu vou colocar no ar o mercado comendo com o campo em pé e né eu ainda assim tô terminando né com a ajuda do meu marido professor de matemática também que assim o fato de você ser professor né você quer você quer ajudar as pessoas né e assim eu pensava assim poxa mas eu quero um sistema que realmente me fale qual o produto que é mais barato qual é aonde eu posso achar né o mais barato porque o que tá anunciando falando aí te massacrando que eu sou mais barato não é não é é o que tá te massacrando falando que é o mais barato é quem tem mais dinheiro mas muitas vezes o cara que tá lá na esquina ele vende produto mais barato e a gente já não sabe e assim a gente tá fazendo uma coleta de dados e agora também eu comecei a fazer o aplicativo pra isso e assim é mais assim pra informar as pessoas mesmo eu a gente nem pensou ainda comercialmente como que a gente vai vai ganhar dinheiro com isso a gente tá só no amor da paixão mesmo e assim eu ainda não comecei a anunciar mas o site tá lá eu tenho assim mais de 200 acessos por dia quer dizer por uma coisa que tá escondida que ninguém sabe 200 acessos por dia é muita coisa nem tô pagando nada não tô pagando ninguém pra vir né me acessar o meu sistema e é isso a gente tá na luta né é tudo assim muito complicado pra mulher as pessoas te olham assim como né que acham que a mulher é nossa o que você tá fazendo aqui que você não pensa que você é que você é qualquer coisa que você serviria pra ser secretária mas não é mas não é não é programadora não é analista de sistema não é a pessoa que né que pega aquela ideia junta aquilo tudo e vai passar pro computador que não é isso não é não tem aquela coisa aquele drama da dona de casa pegar os colheiros de todos isso é é isso é tem que ser um opiço justamente foi isso que eu pensei é é tem que ser tem que ser mulher pra fazer isso é não não porque aí tem muito aí as pessoas vão falar mas tem muito tem muitos mas foram feitos por homens foram feitos por homens e os homens não sabem da nossa necessidade quem tá lá na cozinha aquela coisa toda né infelizmente né ou felizmente é a gente tá lidando com criança com filho e assim eu preciso exato de uma informação rápida detalhada e chuta que porque assim a gente não pode perder tempo a gente tem criança pequena né trabalha a gente tem que fazer as coisas muito rápido e a gente não pode dar mole a gente tem que fazer um copo um café pra você ter e depois vai ter a oficina de paiva então vamos se organizar aqui pra gente não passar muito agora bom dia a todas meu nome é Mara Celeste eu sou eu sou de 70 também vamos lá então eu queria colocar algumas coisas assim que foram discutidas mas de uma forma mais prática assim eu sempre lembro de um desenho que eu que eu gosto assim caderno do dragão meu pai era astrólogo se lembra desse? minha mãe era meteorologista e meu pai era de dinheiro então desde que eu nasci ele me levava pra público com esses computadores enormes e tal então eu tenho convivência apesar de não ter computador em casa eu já sabia o que que era e cálculo e eu passei pela mesma coisa que você qual foi a diferença? né eu sempre gostei muito de ler de ficção científica não sei se alguém aqui gosta eu tenho um livro que eu sou apaixonada que eu li quando eu era criança adolescente chama fundação alguém conhece? eu vou falar o que que é fundação pra quem não leu? fundação é pra mim uma coisa quase a poética da matemática como primeiro contemador da história que foi a da lovelense que era filho do poetíssimo maravilhoso Lord Byron alguém sabia disso? legal, legal e ela fazia e ela tem essa ascendência poética da linguagem e ela também falava isso que quando você programa você está fazendo a poesia com números e o que que é a fundação? fundação é um romance onde o cientista utilizando dados faz previsões e estatísticas do futuro e de uma aluno vai acabar então vamos fazer uma viagem pro planeta tal vocês vão governar desse jeito ele deixou várias mensagens pra que se corrigisse e foram várias gerações e as mensagens vão se abrindo meu Deus quem acertou? agora a gente vai tá indo por aqui vamos consertar pela matemática e essa coisa da linguagem e da matemática a gente precisa perder isso o nosso problema eu acho como sociedade é o seguinte a gente é muito a gente fala e a gente também calcula só que da mesma maneira como nós somos mulheres e somos maioria tá? a gente é maioria mulher e negra nesse país é maioria a questão é invisibilização tá? é da mesma maneira que o o grande dado é utilizado pra certas coisas legais ele é utilizado pra domínio econômico não é? como ah você tem que ter o último computador não a gente pode consertar de uma maneira hackear de uma maneira se utilizar de todas as ferramentas para que a gente consiga é é criar o mundo que nós queremos por exemplo e a tecnologia não é só informática existe a tecnologia de leitura o livro é uma tecnologia a roupa é uma tecnologia enxergar o mundo a gente pode hackear a maneira que a gente enxerga o mundo quando a gente é mãe e a gente e a tecnologia quando vocês falaram que tem política não sei vocês sabem é aqui no Brasil por exemplo o teste do pezinho era feito pra uma doença muito específica não é? o que aconteceu durante anos o movimento negro a maior parte da população lutou muito por quê? só pra adicionar o teste da mulher fosse forme a maioria a maioria silenciada e que não não se pode mais deixar que isso aconteça por isso que a gente está aqui por isso que a gente está raqueando eu olho ao redor eu sempre acho sempre depois que eu disse o teste adorei o teste do pescoço tem mulheres negras que legal por quê? qualquer evento que a gente vá ah, democratização da informação não ok obrigada o que você falou? tudo em branco sim mas olha só por quê? porque e também mas existe está chegando um momento da encruzilhada nesse mundo em que eles estão vendo que estamos fazendo falta por quê? a tecnologia de domínio econômico ah, eu quero vender uma câmera o que aconteceu com a câmera? não sei se vocês sabem da imagem dos negros na fotografia da Kodak você não conhece essa história? então essa história é emblemática porque todos nós assim como a tecnologia assim como a tecnologia da saúde a gente a gente é uma base a gente é uma base mas cada um de nós é um ser único você não você não pode ser transformado num consumidor de remédio você não pode ser transformado num consumidor de tecnologia essa tecnologia não é feita pra você as pessoas falam não a idade por quê? a idade não os mais velhos não conseguem mas você sabe por que os dois velhos não conseguem? uma vez fui num evento e tinha uma uma senhora aqui do lado quem tava dando o oficineiro era jovenzinho ela chegou assim e falei quer que eu te ajude? ela não tava conseguindo enxergar então passei a oficina toda falando pra ela ele olhava pra minha cara aí eu falei pô dá pra você aumentar ela obrigada não sei o que é a percepção do outro é a percepção do outro nós temos que ter essa empatia e ver que o outro é diferente não dá pra fazer tudo a minha mão é desse tamanho pra quem fazem os celulares as pessoas nem todo mundo tem a visão que dá pra enxergar uma letra de 10 gente isso é inclusão isso é inclusão não sei vocês mas na década de 80 com a tecnologia né eu fiz parte de um movimento estudantil uma TRJ todo mundo não são dados dados pra quem a gente teve que lutar encher o saco do pessoal para os ônibus conseguir ser uma pessoa de pra zona norte mas só tem que falar pra zona sul não os alunos desistiam porque a passagem ia cara demais não dá os ônibus só iam pra Ipanema a gente teve que encher muito o saco da retoria a tecnologia tem que ser sempre inclusiva a gente tem que sempre tentar de todas as maneiras possíveis claro que cada um tem sua particularidade mas ampliar isso utilizar da melhor forma possível na saúde e até educando os outros e discutindo como vai ser usado como a gente está fazendo aqui é isso deixa eu fazer um comentário queria aproveitar o gancho dela falar de invisibilidade de inclusão dessa democratização que ela falou quem puxa essas discussões é sempre o homem branco uma coisa pessoalmente a gente discute bastante quem tá eu estou escutando o fone né quem lida com quem já lidou com essa coisa de militância em qualquer área acho que vai se reconhecer nisso quando a gente está propondo uma ação uma discussão trazer um projeto alguma coisa quando tem mulheres no meio quando é um grupo misto normalmente a gente acaba chegando num ponto que a gente discute porque os homens começam os meninos começam a discutir umas coisas assim nada a ver discutir entre eles o negócio não anda quando a gente monta um grupo de mulheres no coletivo Caneiras mesmo a maior parte das mulheres são mães a gente se ajeita com os nossos horários com as nossas coisas com a realidade de cada uma porque você tem a obrigação da casa dos filhos de cuidar de outras pessoas eles não entendem isso e aí fica às vezes uma discussão se enfim eles marcam um evento ou alguma coisa marcam um horário que você não consegue ou porque você está trabalhando você tem que buscar as crianças você tem que fazer lanche das crianças você tem que ter as coisas da casa não dá essa coisa da democratização se ela não enxerga a realidade de todas essas pessoas de todas essas coisas aí você fala precisamos trazer mais mulheres negras para esse espaço tá bom mas como é que você vai fazer isso? você tem que criar condições você vai tirar todas as responsabilidades que essa pessoa já tem na vida dela vai criar um espaço em que ela consiga participar dessa sua proposta porque se for nos moldes do homem branco a mulher não vai conseguir assim não é nenhuma surpresa que a mulher não está lá porque você jogou nas costas dela todo o resto para você ficar lá fazendo um discurso bonitinho de democratização e aí a gente quando a gente se une entre a gente a gente dá um jeito daí também a importância de a gente ter pessoas de vários lugares de várias histórias diferentes mas a gente se reconhece nesse ponto a gente já me mandaram um bocado de mensagem toda hora quem aparece ali na porta falando eu queria convidar vocês duas que já levantaram faz um tempo para a gente tentar estipular assim mais ou menos 10 minutos vocês falam aí a gente dá uma fechada aqui vai para o coffee break continua com o evento daí a gente volta e de repente faz uma avaliaçãozinha um resumo do evento e continua para ter o papo o que vocês acham? beleza? então podem vir pode vir bom dia a todas eu sou Isabel Pitta eu estou tentando trocar de área eu sou formada em engenharia elétrica e eu vi vocês falando bastante sobre essa questão de segurança eu queria trazer mais umas notícias que eu acho que são interessantes para esse momento para essa discussão não sei se vocês viram nos últimos dois meses teve dois grandes ataques de ransomware e tal e o que que era o que que era a grande a grande falha do sistema é que existia dentro do código do Windows uma forma da NSA agora agência de vídeo de análise americana de instalar programas quaisquer no teu computador sem que tu saiba sem que tu possa verificar sem que tu possa desinstalar e isso foi vazado no Netflix e pouco tempo depois começaram a aparecer os vírus aproveitando ontem apareceu agora mais um problema um exploit plantaram um kernel do Linux para fazer a mesma coisa na verdade uma coisa um pouco diferente que era redirecionar o tráfego da tua internet para os servidores da CIA e depois fazer como se tu não tivesse visto nada só um pouquinho mais lento não se preocupa então teve agora também na Inglaterra na semana retrasada teve uma pessoa presa com reconhecimento facial ela estava passando uma vã da polícia viu que a pessoa foi se preparando investigada já tinha sido explodida um mandato de prisão e ela foi presa ninguém sabe muito bem as circunstâncias disso mas isso já aconteceu agora também nos protestos do Ocup em Nova York de reconhecimento facial para mapear manifestantes isso está acontecendo em São Paulo agora já está escondido mas já está começando a tripocar um pouco como é que isso está funcionando então eu queria parabenizar o evento por trazer um tópico que é tão importante que às vezes fica só no submundo da rede assim que tu acha umas coisas tripocando na internet mas tu não sabe muito bem o que está acontecendo como que a gente se defende disso eu não sei só sei o que está acontecendo então está por isso agora a polícia federal já foi autorizada a polícia militar já foi autorizada a utilizar drones com câmeras eles estão usando isso para vigiar favelas para vigiar protestos para vigiar rodovias então está todo mundo nessa situação eu gostaria mesmo de parabenizar o evento sobre conseguir trazer esse tipo de debate para a realidade porque aqui a gente está no céu da cara na internet às vezes é um pouco difícil fazer isso obrigado gente olá bom dia meu nome é Tuaene eu sou formada em telecomunicações algumas pessoas têm dificuldade de saber o que é telecomunicações então basicamente todo mundo já brincou um pouquinho de aquele copinho de iogurte para o marbante se eu falo de um lado ou do outro então telecomunicações é um barbante a gente é responsável pelo por esse barbante então no momento que você está falando no seu celular ou mexendo no seu facebook isso a gente tem toda uma rede para que você se conecte com os servidores então a gente parte da infraestrutura física eu depois de me formar não tive muita oportunidade visto que em todos os momentos em que eu estudei na minha área eu era a única mulher na minha sala então isso é um tanto complicado para você entrar mesmo você não sendo o maior exemplo de feminilidade do mundo mas existe um grande preconceito e aí por fim eu fui trabalhar com meu pai a gente teve uma empresa e foi aí que eu tive o meu desenvolvimento maior segundo pode deixar aí eu tive o meu desenvolvimento maior em cima de de Excel ou o PowerPoint que o meu pai é daqueles que assim eu não sei eu tive uma grande ideia é brilhante faz e jogou na minha mão e tem essa ideia de empresa monta tudo que é infraestrutura para você fazer uma consultoria de telecomunicações consegui eu estou nos barrancos e depois de um tempo meu pai foi diagnosticado com uma doença e a gente teve que fechar a empresa e aí eu fui seguir na minha carreira como mecanica de motos devido à ausência de mercado dentro da minha área né então outra paixão que eu tenho que é moto e eu fui para essa área fiquei um tempo eu gosto eu sou meio maçotista de ficar dentro dos meios masculinos sofri por caramba dentro de mecânica aprendi o que eu tinha que aprender para mim ainda para mexer na minha moto e recebi um convite de um ex-professor meu que estava desesperado eles tinham aberto uma escola técnica de telecomunicações em pedra de guaratiba não sei quem conhece e ele falou assim estou aí estou desesperado eu tenho mais menina do que menino no curso e não existe nenhuma professora no corpo técnico você quer vir dar aula então a gente vai te colocar na disciplina fácil vai dar TCC ou seja além de ser a única mulher eu era a pessoa mais odiada do colégio então comecei no ano passado lá no colégio e dentro disso foi a motivação do vir hoje que existem três áreas que me preocupam muito e tudo isso é muito voltado dentro da realidade que eu vivo dentro do colégio a primeira envolve um pouquinho de segurança mas num nível muito mais básico que eu não tenho tanta noção é justamente dessa exposição na rede por parte dos meus alunos a minha geração eu sou de 88 eu convivi um pouco com a internet a gente já é mais conectado só que eu ainda não me sinto nativa eu ainda penso de forma analógica então eu penso de forma analógica e construo no digital eles não tudo é muito exposto é tudo muito a sua mente já é integrada no seu twitter não tem filtro não existe filtro não existe nada e isso me preocupa muito em relação a eles até mesmo que você fala assim poxa filho você tira um nude vai dar um entendeu ah não mas eu paguei a foto pro meu celular o outro coleguinha apagou também ah apagou tá bom todo mundo né então assim existe repensão também das fotos nos dispositivos né esse seria o primeiro tópico o segundo tópico aqui por exemplo eu não sei quem estava falando aqui falando sobre como que surgiu acho que foi ela a internet a internet vem das universidades a proposta da internet vem das universidades como que a gente está fazendo a internet a internet saiu da educação hoje em dia a gente não tem integração nenhuma de utilização de tecnologia dentro de uma escola de telecomunicações para desenvolvimento de conhecimento a gente não utiliza as ferramentas a gente não integra e ensina de forma consciente e ética as pessoas a lidarem com a sua própria tecnologia tá e por último mas não menos importante o outro destaque que me motivou a vir é justamente porque por mais que seja a maioria dentro do colégio todas as meninas tem sempre aquela dificuldade da parte prática os meninos são os melhores e a menina carrega a escada melhor do que todos os outros sabe é uma questão elas elas têm o potencial e eu tenho o todo dito para elas que não chama dois meninos aí para carregar as caixas pesadas sabe que é uma capacidade que todas elas têm então assim eu tenho trabalhos além disso tudo eu gostaria muito de acrescentar os trabalhos dos meus alunos que estão sendo desenvolvidos dentro do TCC eu tenho em média 30 35 trabalhos por ano dentro da disciplina alguns deles falam sobre aplicativos segurança de rede cidades inteligentes então assim chega um limite meu também de conhecimento que eu preciso me aprofundar para dar mais respaldo aos meus alunos então essas são as motivações e um pouquinho da realidade que eu vivo obrigado então eu juro que você prega rápido porque eu acho que eu só tenho segundos para poder falar porque aí eu libero você no coffee break quando eu quis falar bem no começo era uma provocação ao longo das falas eu falei caraca tem mais provocações para fazer então tentando colocar todas juntas e deixar isso como reflexão para vocês no coffee break para o resto do dia talvez para o resto da vida de vocês no sentido de como é que a gente pode pensar essa coisa de como o poder exerce o poder extra do nosso corpo de outra pessoa ou de uma inscrição ou do Estado ele age sobre a gente e aí dois aspectos primeiro a gente encontra mulher se assim a gente levantou várias falas de como é difícil trabalhar na área de tecnologia que é puxar tem que fazer outra coisa a gente não norma aquela coisa o cara também vai ter isso mas se você enquanto mulher errar você vai tomar aquela olhada pesada tipo caraca ela não sabe fazer nada que o cara não vai tomar então se a gente está pensando num sistema hoje para construir aí fica a provocação para vocês como é que a gente pode começar a pensar nele de forma ok eu sei que existe um sistema que me coloca numa situação de que eu tenho que ser doente de casa que eu tenho que tomar conta dos meus fizes eu tenho que trabalhar o dia um tempo eu tenho que me atualizar o tempo todo como é que eu posso construir um ambiente em que eu consiga fazer isso mas sem que eu fique prejudicada nisso tudo sem que eu fique louca no final da minha vida ou que eu tenho que gastar todo o meu dinheiro no meu salário comprando remédio para você poder aguentar essa rotina que nos é imposta porque não é uma rotina igual que um homem vai ter ele vai ter uma rotina pesada vai ter que se atualizar também mas a nossa é muito maior a nossa jornada é três vezes maior então para vocês pensarem o que a gente pode aprender hoje como isso pode ser aplicado de uma forma de melhorar e só usar isso e aí no outro aspecto que eu acho que é uma coisa que permeou várias falas aqui é no sentido mais amplo no sentido a gente encontra o indivíduo mesmo eu não vou estar colocando como gênero vou estar pensando na sociedade se é inevitável os meus dados estarem por aí por enquanto eles não criaram uma forma de não ter dados pessoas gerando pegando nossos dados usando nossos dados para melhoria como eu posso me apropriar desses dados que estão aí porque o problema pelo menos para mim não é tecnologia em si mas se o dado está aí eu não sei quem está conectando eu não sei para quem está vendendo o que eu posso fazer com esses dados se eu tenho a mesma disponibilidade ter uma fala que ela falou por exemplo eu quero dar tudo no Twitter Facebook Facebook não o Facebook pode ter esses dados porque eu enquanto usado também não posso ter acesso a esses dados que eles estão gerando então é mais pensar nessa forma como é que a gente pode construir com quem a gente for aprender aqui formas de tentar não ficar presos a mais então a gente passou por várias falas tanto do indivíduo quanto da sociedade mas eu acho que existe uma coisa que une tudo isso que é o que é esse sistema que a gente está inserindo como é que a gente vai contar ele porque as coisas estão mudando a gente está num momento de mudança e que a gente consegue construir isso de alguma forma então eu acho que mais do que conhecer a ferramenta mais do que começar a aprender é uma vez que você teve contato é como eu me empodero dela para não virar mais um algeno dentro desse sistema então é a provocação que eu deixei não quero mais fortes agora porque estou pensando nisso que confeta então a gente vai ter um corte agora um pouquinho triste caso não tenha outra oportunidade de debater de falar entre vocês a gente vai dar uns 20 minutinhos para vocês comerem fazer um pão de volta para a galera e a gente volta deu uma atrasadinha passa aí para os palestrantes para dar um workshop um pouquinho de paciente para o palestrador mas vai dar tudo certo no final obrigada